Tudo bem, gente? Sabe quando você está fazendo um trabalho para o cliente e tem a necessidade de fazer uma apresentação mais profissional? Porque todo mundo sabe que a embalagem encanta. Então eu separei uma aula para vocês em que eu vou mostrar o poder do mockup. Eu estou no Google, eu coloquei aqui o mockup for smart objects e aqui ele tem alguns exemplos. Por exemplo, se você estiver fazendo um cartão para o cliente, o que você pode fazer? Você pode fazer um mockup de forma que você clique duas vezes nessa imagem e altere. Então aqui é um exemplo de cartão, ele tem um exemplo de apresentação de celular, tem como você comprar alguns mockups prontos, papelaria, você pode comprar mockups prontos ou pode fazer o seu próprio mockup. Se você gostou da ideia, essa aula é para você. Então vem comigo que eu vou te mostrar um passo a passo de como você pode criar o seu próprio mockup. Eu estou com minha imagem de base, que eu vou usar, e vou colocar essa imagem para colocar como se fosse parte do quadro. Então eu vou arrastar minha imagem e vou apertar botão direito, convert to smart object. Vou dar ctrl T e apertar botão direito, distort. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Eu vou posicionar minha imagem em cada eixo de forma que ela fique na perspectiva do quadro ou do local. E aí o que vai acontecer? Ele vai encaixar perfeitamente. Então a minha arte é essa. Se eu for fazer alguma alteração, o que eu faço? Eu posso, até fechar, eu posso clicar duas vezes nesse ícone aqui, que foi convertido em smart object. Eu vou colocar aqui mudar. Eu vou clicar duas vezes. O que eu vou fazer agora? Eu vou colocar aqui, ó. Escrever. Vou colocar aqui criação publicitária. E vou puxar. Ctrl A, vou trocar de cor. Ctrl S. Eu fiz a alteração. O que ele fez? Automaticamente ele atualizou o meu arquivo. Outra coisa que eu posso fazer é fechar. Ele fez a mudança e eu vou clicar duas vezes. Eu posso trocar a arte rapidamente. Então eu peguei outra imagem que a gente fez. Ctrl C, Ctrl V. Ctrl T. Eu edito minha arte. Ctrl S. Pronto. Eu tenho meu mockup de forma profissional. Então, qual que é a ideia do mockup? É facilitar e ganhar tempo, automatizar tarefas. Só para ressaltar. O módulo de Photoshop no nosso curso está dentro do nosso curso de criação publicitária. Aqui tem Photoshop, Illustrator, InDesign e a parte de direção de arte. Se você tem interesse de entrar nesse universo profissional, vem com a gente. Grande abraço e até a próxima. Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend A CIDADE NO BRASIL